Olá pessoal, eu sou o Lucas, sou o instrutor do curso de vôlei aqui do Minas Tênis Clube. Hoje nós vamos fazer uma aula para treinar o nosso toque. Para começar, nós vamos fazer uma atividade na escala de coordenação com o aquecimento. Essa escala de coordenação que eu tenho aqui, você pode fazer na sua casa. Você pode usar giz, pode usar fita adesiva ou até a marcação do piso da sua casa. O importante é usar a criatividade e que caiba os dois pés dentro de cada quadrado. Ok? Aqui eu tenho dez quadrados. Vamos lá? Primeira atividade, vou com os dois pés. Vai! Beleza! Pode repetir também. Segunda, com um pé de cada vez. Começando com a perna direita. Então vamos! Direita e esquerda, vai! Beleza! Se estiver fácil, repete acelerando. Vamos começar com a perna esquerda agora. Vai! Beleza! Seguinte! Agora nós vamos começar com as duas pernas. Um quadrado dentro e no seguinte, fora. Então vamos! Dentro, fora, dentro, fora. Dentro, fora, dentro, fora. Fora! Beleza! Próxima! Vamos fazer do mesmo jeito, só que com um pé de cada vez. Vamos lá! Dentro, fora, dentro, fora. Dentro, fora, dentro, fora. Restou! Agora, nós vamos fazer com as duas pernas entrando e saindo no mesmo quadrado. Com as duas pernas ao mesmo tempo. Vamos lá? Dentro, fora, dentro, fora. Dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. Restou! Bora! Agora, com um pé de cada vez, saindo, entrando e saindo no mesmo quadrado. Vamos lá! Dentro, fora, dentro, fora. Dentro, fora, dentro. Restou! Agora, nós vamos fazer cruzando com o pé pela frente. Então eu começo. Perna de dentro, vai cruzando. Cruza, 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 cruza. Agora vamos fazer para o outro lado. Perna de dentro, cruza, 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 cruza. Beleza? Agora, esse já é um pouco mais difícil. Vamos fazer devagarzinho então. A gente vai pular com os dois pés dentro. Pula de um lado fora, passa por da frente, pula para fora, passa por da frente. Vamos fazer devagar? Então, meio fora, meio fora. Meio fora, meio fora. Agora vamos tentar acelerar? Vamos lá? Bora! Meio fora, meio fora. Fora, meio fora, meio fora, meio fora, meio fora, meio fora, meio fora. Restou! Agora, para fechar a nossa atividade de aquecimento, vamos fazer com um pé de cada vez. Então eu começo. Fora, meio, meio, passo para fora. Meio, meio, passo para fora. Vamos tentar fazer? Vamos lá! Fora, meio, meio fora, meio, meio fora, meio, meio fora, meio, meio fora, meio, 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 fora. Ok! Pessoal, agora nós vamos treinar o toque. Nessa primeira atividade, a gente vai focar no encaixe da nossa mão na bola. Então, para isso, a gente vai deitar, vamos deitar, flexionar a perna. Vamos tentar fazer sete ações de toque. Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza! Pode repetir em casa, fazer mais duas séries. Pessoal, agora nós vamos sentar de frente para a parede e vamos fazer o toque com duas ações. Vamos lá! Sentou de frente para a parede, dobra as pernas. Vamos lá, com duas ações. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pode repetir essa série mais duas vezes em casa, ok? A próxima, vamos fazer sete ações diretas. Vamos lá! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok! Pode repetir mais duas em casa também. Agora, vamos repetir essa mesma série que a gente fez sentado, porém de pé. Vamos lá? Começando com duas ações. Vamos lá! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza! Pode repetir mais duas séries dessas de sete. A próxima, sete toques diretos. Vamos lá! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O importante aqui é que quando você terminar o seu toque, sua mão esteja espalmada e seu braço estendido. Cuidado para não terminar o toque abrindo o braço, ok? Pessoal, agora a gente vai dar toque com deslocamento, dominando essa bola. Vamos lá? Quatro vezes para cada lado. Bora? Vamos começar. Vamos lá! Uma, dois, três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aqui, se você perceber que ficou fácil, nas próximas duas repetições, você pode afastar um pouco da parede e colocar um pouco de altura, ok? Pessoal, agora a gente vai jogar a bola na parede, dominada num giro em 180 graus e tocar de costas. Vamos tentar? Joguei. Dominei. Quando a bola estiver boa, eu toco de costas. Parei. Vamos para o outro lado agora. Toquei. Toquei. Gira. Quando a bola estiver boa, toque de costas. Vamos tentar fazer direto agora, sem parar? Bora. Então. Toguei. Girei. Bola boa. Toquei. Continua. Vai para o outro lado. Pessoal, agora a gente vai treinar um pouquinho de velocidade de reação. A gente vai jogar a bola de costas na parede e dominá-la para o alto. Vamos lá? Joguei. Dominei para o alto. De novo. Joguei. Dominei para o alto. Agora, a gente vai devolvê-la para a parede. Então. Joguei. Devolvi-la para a parede. De novo. Joguei. Devolvi-la para a parede. Essa atividade vocês podem repetir mais duas séries de sete ações em cada exercício. Ok? Pessoal, agora nós vamos precisar de dois alvos. Aqui eu estou usando duas cartulinas pretas. Mas vocês podem usar marcação com giz, pedaço de papelão ou até pano. O que vocês quiserem. O importante desse alvo vai ser para a gente poder direcionar o nosso toque. Não o que eles tenham que ir lá. É só para a gente ter uma referência. Ok? Nossa primeira atividade vai ser dar o toque no alvo, deslocar até o outro lado e tocar de frente de novo. Vamos lá? Então. Comecei. Toquei. Desloca. Duas vezes para cada lado. Tocou. Desloca. Tocou. Desloca. Tocou. Beleza? Está fácil. Afasta e repete. Faça mais duas séries dessas. Ok? Agora a gente vai ficar de frente para o alvo, jogar a bola para o lado e tocar de frente. Vamos lá? Duas vezes para cada lado. Bora. Joguei. Desloquei. Toquei de frente. Joguei. Desloquei. Toquei de frente. De novo. Joguei. Desloquei. Toquei de frente. Para o outro lado. Joguei. Desloquei. Toquei de frente. Ok? Vamos fazer agora o seguinte. A gente vai jogar para o lado, porém tocar para o outro alvo da diagonal. Vamos tentar? Então, joguei, desloquei, outro alvo. Pega. Volta. Joguei. Desloquei. Outro alvo. Ok? Vamos fazer. Vamos fazer para o outro lado agora. Joguei. Desloquei. Toquei. Volta. Joguei. Desloquei. Toquei. Ok. Repete também mais duas séries dessas. Duas para um lado, dois para o outro. Pessoal, agora eu vou ficar de frente para a parede. Jogar essa bola para que eu faça o deslocamento de costas. E tocar para algum alvo. Ok? Vamos tentar? Então. Joguei para trás. Desloquei. Toquei para algum alvo. Volta. Joga para trás. Toca para outro alvo. Essa pode repetir mais umas três a quatro séries. Mas você pode também falar o alvo para onde você vai jogar antes de jogar a bola. Tipo assim. Vamos lá. Ó. Alvo da direita. Então joguei. Direita. Minha direita. Ok. Para o outro lado. Joga. Esquerda. Tentando acertar. Agora eu vou ficar de costas para a parede. Vou jogar a bola para a minha frente. E vou tocar de costas tentando acertar o alvo. Vamos lá. Joga. Esloca. Tenta acertar o alvo. De novo. Vai. Esloca. Tenta acertar o alvo. Pode repetir também mais uma série dessa para cada lado. Ok? E agora para fechar essa série dos alvos. A gente vai jogar a bola. Girar. E tentar acertar o alvo. Vamos tentar? Então joga, gira, tenta acertar o alvo. Volta. Joga. Gira. Tenta acertar o alvo. Pode repetir também mais uma série para cada lado. Ok? Pessoal, agora vocês vão pegar quatro objetos na casa de vocês. Pode ser garrafa pet, pode ser tênis. Coisas para a gente fazer o toque dando zigue-zague. Ok? Vamos tentar? Vamos lá. Toque baixinho, dominando a bola. Isso. Essa série pode repetir ela mais umas cinco vezes. Ok? Então pessoal, essa foi a nossa aula do treino de toque. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem para os seus amigos. E a gente se vê em breve. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.